Faleceu agora há pouco, dia 16 de janeiro de 2022, a atriz Françoise Forton, na Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro. A atriz tinha 64 anos e lutava contra um câncer. Ela deixa um filho e duas enteadas. Ela será velada. E muitos artistas já estão deixando mensagem de pésame. Ela era muito querida por fãs e artista e famosos. Legenda por Sônia Ruberti